Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como recuperar a conta do Plants vs Zombies Lembrando que pra recuperar a conta, vocês teriam que ter salvo os dados de vocês na nuvem, tá? Então se você não salvou anteriormente, não vai adiantar Se você não lembra, dá pra colocar o e-mail aí pra vocês verem se der certo, deu Caso não tenha dados lá, ele não vai mostrar que não tem nenhuma coisa pra recuperar Não tem nada pra recuperar Bom, a primeira coisa é que vocês mandam essas nuvenzinhas aqui, ó Essa nuvenzinha Aí vocês vão na opção registrar e-mail, tá? Aí aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês, né? Ou um e-mail que possivelmente vocês lembram que colocaram, tá? Ou se você tem certeza qual e-mail que você colocou, você coloca Tá? Então, para o meu e-mail não ficar exposto na internet, eu vou dar um pausa no vídeo Tá? Depois que vocês colocaram o e-mail de vocês, pessoal, vai habilitar essa opção aqui, confirmar Tá? E um código vai ser enviado pro e-mail de vocês, o e-mail que você informou aqui Aí você tem que pegar esse código e informar no campo Tá? Então a gente vai fazer isso agora Aqui ele vai mostrar, insira o código, alguma coisa assim Aí você vai no e-mail que você colocou aqui, vai estar lá o código Você pega o código e coloca aqui e confirma Beleza? Então eu vou dar um pausa no vídeo aqui Beleza, pessoal? Como eu falei pra vocês, ele abre essa janela aqui, ó Insira o código de verificação de e-mail O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir lá no e-mail nosso, né? Que a gente acabou de informar aqui e pegar esse código Então beleza? Vou abrir o e-mail agora e pegar o código pra vocês verem, beleza? Salve, galera! Beleza, galera? Recebi aqui já o e-mail Tá? É bem rápido, é instantâneo, o mesmo negócio Rápido Aqui ele mostra que o seu código é 5774 57747, né? A gente vai copiar ele aqui, ó E agora a gente vai colocar ele aqui Tá? Vamos dar um... Deixa eu ver como é que faz pra colar aqui Tô usando o emulador, mas... Acho que é só segurar o... Não, acho que a gente vai ter que digitar Eu acho Eu acabei até esquecendo qual que é o código Deixa eu ver aqui Vou colar aqui 57747 57747 Beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai na opção Verificar Tá? Antes, pessoal, ó Caso vocês não tenham recebido esse código Tem a opção aqui de Editar o endereço do e-mail E enviar o código novamente Às vezes pode ser que Às vezes a gente confunde E acaba errando alguma coisa, né? Então se vocês não receberam Talvez pode ser que vocês erraram Então vocês podem usar essa opção aqui Ó, editar o endereço E agora eu vou clicar na opção Verificar, beleza? Beleza, depois ele aparece Essa janela aqui, ó Recompensa do perfil registrado Cada perfil da sua conta Receber uma recompensa Por ter registrado com sucesso A conta E agora a gente vai clicar na opção Continuar Beleza, agora vamos fechar aqui, né? Agora uma coisa importante aqui, pessoal Ó, conflito da identidade Detectamos várias identidades Diferentes associadas a você Vai aparecer essa opção aqui Quando você É... Quando você Registrar, tá? Caso você tenha salvo já Né? Caso você tenha salvo Seu perfil Se você estiver recuperando, né? Se você É... Recuperou com sucesso Aqui que você tem que ficar Bastante esperto aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vou clicar em continuar Então aqui ele mostra Dois perfis, ó Ele mostra o perfil Que tava salvo já, né? Que é o que eu quero recuperar Que vocês podem ver aqui, ó Plantas coletadas 73 Nesse daqui eu tenho plantas coletadas 5 Que esse aqui, na verdade Esse daqui é o que eu acabei de... De entrar agora, né? Porque eu... Eu... Eu abri o aplicativo pela primeira vez Ele mostra esse daqui, ó Pela quantidade das plantas Já dá pra você ver, ó Tá? Contagem de perfil Aqui eu posso dizer que eu tenho Dezessete mil moedas aqui Tem 105 diamantes Então esse é o perfil Que a gente vai recuperar, ó Vocês tem que tomar muito cuidado Porque se vocês clicarem aqui E clicar em aceitar O que que acontece? Ele vai apagar esse outro perfil aqui Daí vocês... Pronto, vocês não recuperam mais Então aqui que vocês tem que ficar bem esperto Ó, vocês clicam aqui, ó Tá? No que que é que tem mais plantas aqui, né? No que tem mais jogo E aí vocês cliquem em aceitar Beleza? Eu vou clicar em aceitar, então Beleza? Beleza, pessoal Então, aqui, ó Essa é a conta que eu vou recuperar 73 plantas coletadas Tal, tal, tal E daí que ele até pergunta Você deseja mesmo continuar com essa identidade? Ela será permanentemente associada a você Todas as séries de vitórias da arena Liga de arena E o progresso na aventura Serão perdidos nas demais identidades Então, que nem eu falei pra vocês É só uma que pode ficar As outras, se tiver Vocês... Por isso que tem Tem muita atenção Se você tiver muito avançado no jogo Por exemplo É, vocês podem perder Então, aqui, como eu já tenho certeza Que é esse daqui mesmo Vou clicar em aceitar Beleza? Salvar a identidade Tá? Identidade Salva Beleza? Agora eu vou clicar em... Vou clicar em aceitar de novo E beleza Já estamos aqui com a nossa conta de novo Tá? Como vocês podem ver aqui, ó Se eu for em jogar, por exemplo Se eu for aqui em aventura Ó, tem várias coisas desbloqueadas Já, ó Dezessete mil moedas Cento e cinco gemas Vinte e um docinhos aqui, ó Aqui em aventura Provavelmente já tem um monte de mundo Que eu já joguei, ó Ó, vinte e sete trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Aqui, ó Vários mundos já Né Jogados Passados E é isso aí, então Espero que tenham gostado do vídeo Espero que esse vídeo Realmente te ajude Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego